moço, 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 espera moço, moço, você deixou cair a sua carteira nossa garotinha, muito obrigado mesmo você achou uma carteira com tudo isso de dinheiro e ainda me devolveu sem pegar nada é, esse é um dos valores que minha mãe me ensinou, é ser honesta não, mas espera aí, você vai ter uma recompensa pela sua honestidade, tá? não, não, minha mãe me ensinou também que eu não preciso receber nada em tráfila quando eu faço bem não, eu faço questão, moço, eu faço questão não, moço, obrigado menina, vem aqui, eu faço questão, vem aqui ah, mas eu tô sentindo que eu preciso ajudar essa menina olha o bem que ela me fez tô vendo onde ela mora oi mãe oi filha, por que você tá com a voz triste? ai mãe, hoje eu não consegui catar nada, os outros coletores passaram bem antes do que eu ah, filha, fica tranquila Deus vai recompensar você pelo seu esforço, tá? vai dar tudo certo ai, tem que pensar numa forma de ajudar essa família ai, se eu faço uma comba pra elas e a necessidade delas for outra já sei, vou fazer algo muito melhor vou de casa oi filha, tem gente chamando, vai ver quem é ai mãe, é o rapaz que eu achei a carteira dele hoje ué, filha, como assim? Você não pegou a carteira dele não, né? não, minha senhora, fica tranquila, tá? fica tranquila ela achou minha carteira e me devolveu, mesmo tendo uma quantia enorme em dinheiro e assim, eu trouxe uma lembrança pra vocês aqui, um presente, tá? pra que vocês sejam recompensadas pelo que ela fez, tá bom? vou entregar pra você só que assim, vem aqui, garotinha olha aqui pra mim, eu quero que vocês abram somente depois que eu for embora, tá bom? bom, moço, muito obrigado, tá? mas não precisava você ter feito isso Deus abençoe olha, vocês foram honestas, tá? e a honestidade sempre traz bons frutos, tá bom? parabéns, tá bom, garotinha? e fique bem ai mãe, o que será que tem aqui? ai filha, abre, abre será que é um chocolate? o que que é, filha? Fala o que que é, filha? Fala mãe, é muito dinheiro mas a gente vai pagar todas as nossas contas e ainda vai sobrar viu, filha? eu falei que ia dar tudo certo ai, filha viu? seja sempre honesta, filha seja sempre honesta o que é, filha Obrigado.